O dia tá lindo, tá ensoralado, clima de churrasco, cervejinha e churrasco, família do lado. Vamos lá, vamos lá. Bom que vocês estão aqui, né, rapaziada? Bora lá pra casa do Pedro. Acabamos aqui a gravação da esquete, tá ligado? Agora o Tauã aí tá meio cabisbaixa. A gente não sabe o que é dessa porra não. Pode gravar, Tauã? Grava aí pra gente, enquanto eu vou dirigindo. Cara, o seguinte, tá ligado? Porque porra, como é que eu posso dizer? Sem ser babacão, mas cara, sendo direto, mano. Porque porra, eu sou um cara legal pra caralho, mas mulher gosta só de maconheiros e droguinha, tá ligado? E essa porra me deixa puto, cara. Porra, eu respeito as meninas, tá ligado? Eu trato como se fosse minha mãe, essas porra. Como se fosse... Ah não, 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 corre, 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 corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Saca essa porra de novo, velho. Não, 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 não. Pera aí, cara. Essa porra de novo, caralho. Porra, mas calma aí, cara. Toda hora essa merda, cara. É o que eu tô falando pra tu desde o começo. Porra, não prendi nunca. A mulher cresce nessa porra de sociedade que ela não pode fazer merda nenhuma. Aí ela tem a TV, a internet, desliga essa merda, porra. Tô falando. Prendi. O que eu tô falando pra você é o seguinte, a mulher é oprimida pra caralho. Quando ela cresce, e pode ser adolescente, pode avacalhar um pouco, ela vai colar no primeiro filho da puta que fizer as merda que for. E sinceramente, você vai fumar maconha, vai beber, vai se divertir, caralho. Porque antes ela não podia, ela é oprimida, caralho. É o que eu tô falando pra tu. E outra coisa, você só não pega a mulher porque tu é chato pra caralho. Chato pra caralho. Jô, ela tá aí, tira esse cara. Mete o pé, porra. Mete o pé, abraça a porra aí, abraça a porra aí. Abraça a porra aí, mano. Se vira aí, porra. Vai embora, vai embora. Tá por aqui então, tá por aqui então, porra. Vai logo, porra. Vai logo, porra. Mete o pé, porra. Já é, já é. Caralho. Tomar no cu. Esse papinho aí, papinho de bosta, oprimir nas mulheres, vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no teu cu, rapaz. Pera aí o caralho.